Conheça já a School Gamers, a maior loja de jogos em mídia digital do Brasil, há mais de 4 anos selecionando os melhores jogos para Playstation 3, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series S, Series X e Nintendo Switch. Tudo isso por um precinho super bacana que você ainda pode parcelar, com garantia vitalícia e entrega super rápida também. Então clique já no link do WhatsApp que está na descrição e fale que veio pelo canal do MaxPlay Games e garanta um desconto de 10% na sua primeira compra. Então corre lá e garanta já o seu game favorito pelo menor preço. Valeu! Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Quem fala com vocês é o MaxWell. E galera, no vídeo de hoje estarei trazendo para vocês aqui o mais novo save data para o Potato Pet aqui, V11 no caso, atualização de julho. Então vai estar no vídeo aí mostrando todos os detalhes para vocês certinho na instalação, para quem ainda não sabe fazer a instalação, vou estar mostrando tudo certinho. O jogo está bem atualizadinho, bem bacana e nesse vídeo eu vou mostrar todos os detalhes e o passo a passo da instalação aqui para vocês. Lembrando que a gente ficou alguns dias aí sem postar nada porque o YouTube tinha dado o strike no nosso canal que era de duas semanas, porém parece que eles diminuíram um pouco ali e hoje eles mandaram uma notificação para mim dizendo que tinham diminuído a punição e hoje já estaria liberado para mim começar a postar conteúdo de novo. Então eu já tenho alguns vídeos preparados aqui para lançar para vocês, então fiquem no aguardo aí que vai começar a sair bastante conteúdo bacana para vocês aí. E o primeiro já é esse daqui, que é o save data de julho do Potato Pet V11, tá? Então se você não é inscrito no canal já se inscreve no canal, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos e não esquece de ativar o sininho de notificações para ficar ligado nas novidades aí do canal, beleza? Lembrando que o nosso canal secundário também, o canal Maxingames, já está funcionando, já tem alguns vídeos lá e eu vou continuar postando vídeos lá também. Então aí na descrição vai estar o link para o nosso canal secundário que eu peço por favor para vocês que se inscrevam lá, isso ajuda bastante a gente. Quanto mais inscritos a gente vai lá, mais visualização melhor. Então a gente vai começar a trazer uns conteúdos diferentes lá também, assim como gameplays de vários jogos, análises de vários jogos, notícias e muito mais. Então eu garanto que vocês não vão se arrepender, então fica ligado aí no vídeo e vá, valeu! Então galera, voltamos aqui, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é aqui no computador, mas você pode fazer esse procedimento também pelo celular, que é como você vai enviar o arquivo de update para o seu pendrive, tá? Você pode fazer isso pelo celular, você pode fazer isso pelo Play 3 também, porém pelo Play 3, você deverá utilizar o Multiman para poder extrair esses arquivos aqui e mesmo assim você vai precisar do pendrive, tá bom? Então todos os procedimentos aqui você consegue fazer tanto pelo Play 3, quanto pelo celular, quanto pelo computador, porém em ambos você vai precisar de um pendrive aí, beleza? Então aqui no meu computador, no caso, você vai fazer igual aí no celular também, todos os meus procedimentos. Simplesmente você vai clicar no arquivo que você baixou e vai extrair arquivos, tá? Você vai clicar aqui em extrair aqui, clica em extrair aqui, ele vai gerar uma pastinha, você aguarda, vejam que criou essa pasta chamada PS3, correto? E aqui dentro dessa pasta vai ter outra pasta chamada Save Data e outra pasta escrita Blus, que é essa aqui para a versão Blus, tá? Essa versão aqui do Save Data é para o Blus e é isso aí, certo? Então o que você vai fazer? Você vai pegar essa pasta e vai arrastar para a raiz do seu pendrive, tá? Então eu vou entrar aqui no gerenciador de arquivos, vou minimizar essa tela, tá? Vou jogar ela para cá, para o canto e vou localizar aqui no lado esquerdo o meu pendrive, no caso aqui, ó, Cruiser Blade, tá? Aqui, cliquei no Cruiser Blade, é só arrastar essa pasta aqui para dentro, tá? Fez isso, pronto, já está na raiz do seu pendrive. Agora o procedimento é totalmente lá no PlayStation 3, onde a gente vai fazer a instalação desse Save Data E vamos ver ali como é que ficou os elencos, beleza? Então, bora lá para a tela do PlayStation 3 e valeu! Beleza, galera, já estamos aqui na tela do nosso PlayStation 3 Agora você vai plugar o seu pendrive na porta USB mais à direita, que é o que eu mais recomendo para vocês Obviamente você vai estar ativando o seu RAM se você utilizar o desbloqueio RAM Se for CFW, é só seguir os passos aqui também, certo? Então você vai vir primeiramente aqui, vai plugar o seu pendrive, como eu já falei E vai vir em Utilitário de Dados Salvos, certo? E aqui você vai localizar o seu PES aí, seu PES 2018, no caso, né? Seria aqui, ó, Pro Evolution Soccer 2018, tá? Se eu for Botato Pet, vai aparecer esse ícone aqui Se for VR Pet, vai aparecer outro ícone, mas provavelmente o Save Data não vai funcionar, tá? Então, entrando aqui no Pro Evolution Soccer, você vai procurar aqui Se tem algum arquivinho chamado Dados de Edição, certo? Podem ver que no meu não tem, tá? Só está ali dados do sistema, mas se tiver algum dados de edição Então, eu indico que vocês excluam ele antes de fazer o procedimento, tá? Fez a exclusão dos dados de edição Você vai vir aqui até Dispositivo USB No seu caso aí, pode ser o nome que for No meu caso aqui é um Cruiser Blade, tá? Clicou aqui, vai aparecer Pro Evolution Soccer 2018 ali Dados editados, tá? Então, fez isso Clica no triângulo Copiar Vai aparecer ele copiando Aguarde Você aguarda E pronto A cópia já foi concluída Ou seja, o seu Save Data já está instalado no seu Potato Pet E agora Só nos resta abrir o Potato Pet E ver como que ficou, beleza? Então, vou clicar aqui pra abrir o meu Potato Pet E vocês clicam pra abrir o de vocês E vamos conferir o game aqui Como ficou, beleza? Então, lembrando Se você ainda não é inscrito no canal Já se inscreve no canal Já deixa o seu like Compartilha esse vídeo com seus amigos E não esquece de ativar o sininho de notificações Pra ficar ligado em todas as novidades aqui do canal, beleza? Como eu falei pra vocês Estou retornando a fazer vídeo hoje Porque o YouTube me liberou pra fazer vídeo novamente A partir de hoje E se você ainda não for inscrito também No nosso canal secundário Dá uma olhadinha lá Que já está funcionando Que é o canal Maxing Games Que já vai ter alguns conteúdos lá E eu vou postar Intercalando com esse daqui Esse daqui eu posto vídeo Segunda, quarta e sexta Lá provavelmente os vídeos serão Terça, quinta e sábado, beleza? E lá vai ter de tudo um pouco De todas as plataformas Que eu conseguir Vai ter vídeo, beleza? Então, o Potato Pet Já está aqui funcionando, galera Pressionamos o Start Vamos aguardar ele carregar aqui alguma coisa E aí a gente vai lá nos dados de edição Pra gente dar uma olhadinha Se atualizou bem mesmo Se ficou bem bacana, tá? Lembrando que os links para download Vão estar no primeiro comentário fixado, tá? Vai ter um encurtadorzinho Porque o link não é meu Então é só vocês passarem pelo encurtador E baixar, tá? Mas é bem tranquilo É bem suave O encurtador ali do MediaVip É só você clicar pra se inscrever No canal do criador do link E boa! Vamos aguardar aqui ele iniciar, né, galera? Aí, beleza Aqui pressionamos o bola E já vai abrir essa tela aqui pra você Beleza? Então vamos vindo aqui pro lado Vamos até aqui em editar E vamos ver aí se funcionou, né? Dados editados, carregando Vamos aguardar ele carregar os dados editados Né? O Potato Pet Tá nessa última versão 11.0 Com as atualizações aqui do Save Data O VR Pet tem vídeo no canal até a 9.0, tá bom? Então vamos aqui em jogadores Vamos dar uma olhadinha, obviamente, no Brasileirão Porque o Potato, ele foca bastante aqui na nossa liga, graças a Deus, né? Vamos lá Brasileirão Temos aqui o América Mineiro Pode dar uma olhadinha aí Vocês que conhecem os times Deem uma olhadinha Atlético Goianiense Temos o Atlético Paranaense aqui também Que já tem o Fernandinho, galera Já tem o Fernandinho Já gostei Tá bem atualizado mesmo Nossa, minha garganta tá horrível Temos ali o Coelho, o Canubio O Brian Garcia Hugo Moura Terence Já tem o Fernandinho Já fiquei feliz por causa do Fernandinho já Marlos lá em cima Tudo certinho Atlético Mineiro Deem uma olhadinha aí Vocês que conhecem Já tem o Pavon ali Olha, muito bom Muito show de bola Havaí Também está aqui Temos o Botafogo Ceará Coritiba 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 Também está aqui Cuiabá Flamengo Podem ver o Flamengo Deixa eu ver Ainda não está o Vidal Mas eu acho que o Vidal Ainda não tinha sido contratado Quando lançou essa save data aqui Não tinha sido contratado Quando lançou Eu acho Temos o Juventude Aqui também Temos o Fluminense Fortaleza Goiás Palmeiras Red Bull Bragantino Santos São Paulo Corinthians E Internacional Tá? Essa daqui é a Série A Do Brasileirão ali Vocês já viram Como que estão os times E tem também Outros times aqui Na Primeira Liga Deixa eu ver Já está o Gabriel Jesus No Arsenal Já está bem atualizadinho Deixa eu ver O Chelsea Está da hora Aqui também Certinho City City não Liverpool Ainda está Deixa eu ver Não Já saiu O Massa Gilmané Daqui O Mané já está No Bairro de Munique Podem ver Manchester City Já está ali Com Haaland Certinho Álvares Old Bola Manchester United Beleza Tottenham O Hotspur Já está Com o Richardson Olha só Galera Está muito Atualizado Mesmo Vamos ver Aqui Deixa eu ver Real Madrid Vamos ver No Barcelona É Se bem que o Lewandowski Foi essa semana Praticamente para o Barcelona Então obviamente Não estaria aqui Tá? Real Madrid Já está ali O Rudiger Certinho Muito bom Então é isso aí Galera Está bem atualizadinho Está bem bacana O que a gente vai fazer A gente vai começar Uma partidinha Até eu fazer um gol Assim que eu fizer um gol A gente finaliza o vídeo Mas tá Os links Eu vou mostrar No primeiro comentário Fixado para vocês Baixarem Vai ter um encurtador Como eu falei Devido Aos links Não serem meus Tá? Então vocês baixam por lá E sejam felizes Tá? Vamos finalizar aqui Eu vou pegar Obviamente Um time brasileiro Vai ser o meu Time brasileiro No caso Contra outro Time brasileiro Vamos ver aqui Eu vou pegar Acho que o Palmeiras Deixa eu ver Vou pegar o Palmeiras Aqui Cadê o Palmeiras? Aqui O Palmeiras está Um time bom também Beleza? Eu vou vir aqui No plano de jogo E obviamente Obviamente Eu vou fazer Algumas alterações Tá? Vamos tirar O Gumoura Não O Brian Garcia Eu vou tirar Vou colocar O Fernandinho Certo? O Fernandinho Aqui Como volante Né? O Gumoura Deixa eu ver Beleza Vitor Rock Vou pôr ele Lá pra cima No lugar De Nico Hernandes Tá bom Não vou mexer Muita coisa Mas só que Estou achando estranho Esses carinhas Estão muito Fraquinhos Olha o controle Bom Vocês viram só? O controle Começa a voltar Sozinho Aí Tá bom Tá bom assim Beleza Só vamos pra partida Vamos aguardar ali Camiseta do Palmeiras Camiseta do Atlético E vamos pra partida Pra ver como é que tá Beleza? Então Como eu já falei pra vocês Estamos voltando hoje Meio estranho Até começar a fazer vídeo Novamente Aqui fazia dias Que eu não postava nada Mas já tem alguns Dois, três vídeos ali Separados Pra lançar pra vocês Tem um vídeo No canal secundário Que eu vou trazer Pro canal principal Que também Que é um bomba patch Atualizado Tá? Então podem ficar Tranquilos aí Que eu vou trazer Todos esses conteúdos Bacana pra vocês Tanto aqui no canal principal Quanto no canal secundário Beleza? Deixa eu aumentar um pouquinho A narração Pra vocês escutarem aí E vamos ali Ver se tá funcionando Tudo certinho Que provavelmente tá Né? Dificilmente O potato Dá problema E aqui está O jogo Funcionando Perfeitamente Eu tô jogando muito É futebol No Play 4 Chega a ser diferente De jogar aqui No Play 3 Faz dia que eu não jogo No Play 3 já Mas tá Então aí Já estamos usando O ataque com o Atlético Né? Vamos lá Vamos lá Fazer um golzinho aqui Eu já finalizo o vídeo Nossa não Mas daí já vou ter que finalizar já Muito fácil Muito fácil O gol do Pablo aqui Não vamos jogar mais um Vamos fazer mais um gol Como diz o Wilson Jogo de futebol Sem gol Não é jogo Não é vídeo de futebol Né? Então vamos lá Já comecemos aqui Com 1x0 Em cima do Palmeiras Podem ver que o potato Tá rodando liso aqui Galera Atualizadão Show de bola E garanto Como eu já falei pra vocês Esse link pra download Vai estar no primeiro comentário Fixado Então vocês já vão poder Instalar no No futebol de vocês também Tá? Não vai ser só eu Que vou jogar esse aqui não Tanto que esse aqui Eu já peguei no canal De outro parceiro aí E vou trazer aqui pra vocês Né? Vamos lá Que bolasso pro Pablo Vamos pra cima Nossa Pablo Tocou no pé do cara Vem se extrau o Pablo Nossa Que bolaça Dois a zero Já galera E olha aí Adivinha que foi o gol Pablo novamente Mas é isso aí galera Então espero que vocês tenham gostado Do vídeo Lembrando que se gostou Já deixe seu like Compartilhe esse vídeo Com seus amigos E não esquece de ativar o sininho De notificações Pra ficar ligado Pra ficar ligado em todas as novidades Aqui do canal Beleza? Lembrando também Se inscreve lá no nosso canal Secundário Maxing Games Que vai vir muito Conteúdo top lá E a partir de amanhã Vamos pegar firme Na nossa live De Goodall 4 Lá no Playstation 4 Que a gente tem que encerrar Logo esse Goodall 4 Porque vem o Ragnarok E com certeza Vai ter vídeo No dia do lançamento Vai ter live De Goodall 4 Ragnarok Beleza? Então é isso aí Muito obrigado por ter assistido Esse vídeo até aqui Valeu Falou E até o próximo vídeo Valeu